Não, não, deixa! Não! Tome! Tome gol! Foi na piranha, mano! Manda o gol e ainda dá rasteira pro cara cair! Gente, mano, deu rasteira no ar! Me tem, mano! Me tem, mano! Quase, mano! O cara é um ninja! Sim! Respeita! Olha eu do lado da lenda! Lá da lado, mano! Como é? Faz essa bula aqui, ó! Essa bula! Bula pulosa! Nossa, que bula! Rapaziada! Que bula da hora, mano! Ai! Meu Deus! Nossa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.